O leite está presente no dia a dia da maior parte da população. É rico em cálcio, potássio e outras vitaminas, proteínas e sais minerais. No estado do Rio, a maior produção de leite é do município de Macuco, onde desde 1939 funciona uma cooperativa. É em mais ou menos 28 municípios do estado que a gente coleta leite. Nós recebemos hoje em torno de 150 mil litros de leite dia. Beneficiamos todo esse leite em 40 produtos diferentes. Desde a coleta até a sua etapa final, o leite e seus derivados passam por diversos processos para que sejam comercializados dentro dos padrões sanitários e de qualidade. Todo leite que é recebido tem que ser pasteurizado. A pasteurização significa aquecer esse leite a 72 graus por 15 segundos para a destruição das bactérias patogênicas. O Brasil é o quinto país que mais produz leite de vaca no mundo e o quarto que mais consome o produto. De acordo com estudos, cada brasileiro ingere anualmente cerca de 170 litros da bebida. Mas o leite de cabra também vem se destacando no cenário nacional, em natura ou em derivados. No começo a gente sentia muito preconceito com o leite de cabra, até por questão do sabor no leite, do cheiro. Então a gente sentia muito. E eram mais as pessoas que precisavam do leite. Hoje muita gente consome porque gosta. O leite de cabra possui um alto teor de cálcio, o que o torna um excelente suplemento, principalmente para pessoas que possuem problemas na absorção e estão em fase de crescimento. Além disso, ele não possui uma proteína presente no leite da vaca. Por isso é aconselhado para pessoas que possuem alergias e intolerâncias ao leite, que é mais tradicional. O queijo, o leite, os derivados do leite de cabra, eles são de mais fácil digestão, porque o glóbulo de gordura é muito menor, a cadeia de açougraxo também é mais curta. Em relação ao sabor, o leite de cabra é diferente do leite de vaca. E para garantir uma melhor qualidade, alguns cuidados são necessários durante a criação e ordenha das cabras. É muito importante a higiene, todo esse cuidado, o teste de mamite antes. Então, assim, tem todo um cuidado que você tem que ter ao longo da produção do leite para você ter um leite de qualidade e ter um produto final de qualidade. Não é normal o leite de cabra ter um sabor forte, ter um gosto de bode, como algumas pessoas falam. Isso não é. Isso é falta de higiene na ordenha, na manipulação do leite e tudo mais. Ele tem um sabor diferenciado, mas é um sabor agradável. De cabra ou de vaca, o leite é sem dúvidas uma excelente opção em suas várias combinações.